Vou matar um MC, tá tranquilo? Vem comigo que minha levada é betinamita Ei, cê tá ligado que o Zed é muito louco O máximo respeito, a gente honra o show que pisa Tá ligado, ô meu mano, isso é coliseu Tá ligado que eu não tô na brisa Vou te matar, eu não sou o César Fife de Sente e Young Siza Daquele jeito eu sou indeciso Hoje arranco o seu Dante Ciso Tá ligado que eu sou raro Seu dentinho é caro e meu flow é mais caro Mano, vem comigo que eu não vi De Guadalajara, eu tô tranquilão Cê é descindo o tom, cê é vacilão Seja bem-vindo às ruas de Compton Meu destino tem preço Desculpa meu amigo, mas meu cristal é mais raro Falou que o teu dente é mais caro Mas quem comprava, nego potente, era escravo Mano, olha só o pensamento, eu sigo atento Quem falou de Compton, mano, olha só meu manifesto Apagando a luz e eu sou tipo Easy Andando no meu carro no meu dia de protesto Ei, cê tá pensando muito Mas tá falando pouco sobre o chão E eu tenho a minha conclusão A rima é minha atividade E eu sou minha própria perfeição Minha inspiração Com meu coração no batimento E a arte de entender esse movimento Você não entende o meu sentimento Porque nem nascendo de novo Tu entendeu o que eu tenho por dentro Você não tá entendendo nada Sabe que eu faço poesia Ei, toda vez que acordo de erro Então minha essência Então eu renasço todo dia É daquele jeito que você não entende nada Eu faço a rima farta Atual pupila dilata Você não entende nada Eles me compravam pelo dente Hoje esse preto porta os dentes de prata É por isso que minha casa sempre coa Não importa se você tem o dente de prata Ou se você nunca deu uma prata pra sua coroa Ei, ah, ah, ei, ah, ah Ei, ah, ah, três, dois, um Só pra ver que eu respondo e também correspondo Deus te deu um dia novo, então pode pá Mas não adianta se você melhorar Porque se a vida não melhora, tu não merece acordar Eu mereço acordar assim, daquele jeito Você vem comigo, esse é o fight Eu dou uma prata pra minha coroa Eu não vou tirar o bife do prato pra portar deles da Nike Sem caô, tô no ofurô A rimar com amor, eu não vou me opor Eu sou clássico, derreto, emicídio e isopor Receita da rima, só o bistrô Você falou que é o bistrô, mas não é o bisturi Por isso que eu tenho conceito Na minha batalha, meu cristalho é medicina Porque eu tô com o jalaico, meu corte sempre é perfeito Mano, você tá entendendo minha percepção Nem sandália e nem sapato Porque minha mãe, ela não vai pisar no chão Porque eu vou ganhar essa batalha pra ela ter o próprio Camaro Pra ela ter o próprio Camaro Tá ligado que minha rima é infância Se você acha que é perfeito, te falta muito jeito Quem diz que não erra, perdeu com a arrogância Daquele jeito eu não entendo nada Você vem comigo, mano, que esse é o momento Ei, pobre, somente eu não sou cirurgião Mas é tipo o BK, eu sei o procedimento Esse é o desenvolver, o procedimento não é o proceder Mano, você tá perdendo aqui nessa batalha Porque a sua falha não é só pensar em você Você falou que eu me acho perfeito Mano, na batalha eu não cometo engano Mas todos nós erramos e também acertamos Porque o erro é a perfeição do ser humano A batalha se preserva, você não reserva É por isso que eu sigo pra desenvolver Você falou de Cristo e do novo dia Só que eu sou o fruto que a erva não deveria comer Só que eu não falo sobre obediência Eu falo sobre temência e sobre atenção Por isso que eu sigo sempre improvisando E entrego o coração Mano, esse é meu sacrifício É por isso que eu sigo e não vacilo Sou tipo Abraão, olhando pro céu E não querendo matar o meu filho Esse é o momento que eu penso, amigo É por isso que eu sou verdadeiro Tipo Amazés do Azaval, meu povo E o teu sangue é o do cordeiro Eu sou o cordeiro Porque eu sou puro na minha essência Daquele jeito eu faço rimar Pode ser Jericó ou adjacência Você não entende nada Vem comigo vagabundo que nota mortária Mas eu nasci em Josué E você não tá pronto pra batalha Daquele jeito você não entende nada Vem comigo que eu tô no eclipse A Bíblia é o testamento Só que você não entende o apocalipse Esse cara não me sente Sabe que eu vou te ajeitar com letra Vem comigo que não é só bombeta Você cair é a sétima trombeta Ele não falou que eu não entendo do apocalipse Mano, por favor, me erra Só que o meu sangue é tipo de vilete E quando eu morrer o demônio vai passinha sobre a terra Melhor eu pensar Mano, não vai sossegar, você é verdadeiro Quer falar do apocalipse? Menor, é melhor do sentimento Eu sou o melhor cavaleiro Você fala que é demônio Mas eu mantenho a minha oração O demônio fala no meu ouvido Não há vírus que corra a mente do vilão Você não vai ser vendida Vem comigo, vagabundo Essa é a escolta O diabo fala que eu não vou vencer Eu falo que venço, sussurro de volta Só que você não sussurra Que o diabo grita Eu tenho argumento Se o mal não faz a mente do vilão É porque o vilão já tem o mal por dentro Mano, você entende o meu pensamento Essa é a minha trajetória Só que minha rima é a paz de Deus E esse demônio vai sair pra fora Eu não sou demônio Esse que é quem é meu patrimônio Aliado Você não entende Pode tirar o seu tênis pra pisar no meu santuário Daquele jeito eu não entendi nada Ou você se atreve MC breve Você não entende Eu não sou branco Mas eu sou alvo como a neve O menor que é ser alvo como a neve Aí meu mano Por favor Nem é misto e nem é justo Só que eu sou preto tipo Jesus Porque minha pele é a cor de Cristo É por isso que eu sigo pra crescer Jesus não é branco Melhor aprender e parar de meu Cristo Não é branco e embranquecer Eu falei que eu sou alvo como a neve Não que Cristo é branco Você não entendeu Vem comigo que eu te esmago Mandando a fórmula no coliseu Esse cara é muito fraco Ou vou te mandar para a marguerida Eu sei muito bem que Jesus é negão Eu aprendi no alto da compadecida Quem aprendeu que Jesus é negão No alto da compadecida Eu rimo bem em cima dessa batida Então é melhor você começar a rezar Porque Maria não vai chegar pra te ajudar É daquele incêndio pra uma semelha Eu rezo pra Maria Eu ganhei as estrelas Porque eu perdi meu teto Você não entende? É vacilão As telas são uma adição Eu sou a constelação Você é a constelação Menor você tá louco Pra quem veio do espaço O universo é muito pouco Eu sou coeta Eu não sou o melhor do mundo Que eu nem sou dessa terra O espaço não é louco Então perpetua Você não tá nos papos Você vive no mundo da lua É daquele incêndio Eu sou conjunto Hoje eu fui pra lua Você não entende a gravidade do assunto Claro que eu entendo a gravidade do assunto Pois no alto ou no baixo Tudo é uma resolução Menor minha mente vive no mundo da lua Porque quem não sonha nunca tira o pé do chão Eu sou taurino genuíno Você tá ligado que eu tô na guerra É daquele incêndio Eu não sou vacilão Eu alcanço a imensidão Mas mantenho os meus pés na terra Calma, 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 calma Calma, calma Quem eu não rouba a minha vez Esse cara é muito fraco Vai desaparecer igual noturno Você só brotar o caô Tu rebecia-se a senhora Tu acha que tá rimando em Saturno? Claro que não meu verso em brasa Mano, plano material pra mim não em brasa Eu tiro o pé do chão Porque eu penso no céu Minha mãe me fez um anjo Só falta eu criar raza Tá ligado? Por isso que eu vou mandando aqui no RP O homem vai na lua Ciência de poder E a criança na rua Sem ter o que comer É duelo de quem Olha na retina do seu oponente E não vai se amedrontar Esse cara aqui Eu demonstro que eu sou um monstro dessa aqui Vou te retirar Vou te perfurar Tenho postura Pra cobrar Da prefeitura aqui Vem me assolar Mas é tipo uma guitarra Vou chegar sem marra Humildade de Henry De Henry Pra poder te ensolar Daquele jeitão E é sem B.O Eu vim aqui sem dó Sem ré Pra poder virar o sol maior E derrubar o oponente Porque eu sou drástico Acordei só o reluzente Derreto esse plástico Sem ré maior Sem ré menor Dou meu melhor Porque parceiro Eu fujo do tédio Como eu disse Nem ré maior E nem ré menor Você não sou o maior Parceiro Sua rima é remédio Mas Pra aqueles que se curam Eu não leio a bula A vida é dura Mas só pros bunda mole Cê acha que é tudo Estatura Ou surta a prefeitura Foda-se eles Que nós tá no corre Ei Pega essa visão Que você não vê Baguio é louco Pai Eu tô aqui Pra entreter Pra envolver Pra fazer pensar Porque eu tô rimando Cês parecem a prefeitura Um trampano E dez oiano Já começou a atacar Meu amigo Comprimento Remédio Quebra o seu cérebro Comprimido É isso Eu faço Que tá lhe errado a letra Seu sangue escoe vermelho Mas minha tarde é preta Aê Meu cérebro Comprimido Consegue ter concentrado Que já te deixa oprimido Porque além de tudo Tem compensado Aê meu parceiro No fim das contas Você que sai daqui amassado Não saiu amassado Mas eu tô nessa paninha Sempre representando Sua de quem cata latinha É dessa vida Meu mano É o velório E de latinha em latinha Do seu grano eu estouro Aê Todo MC chega e fala Sobre quem cata latinha Na quebrada No final das contas Isso não vai mudar em nada Porque Você tem que saber Eu penso que você carrega Você fala sobre quem pega a pena E quem pesa Ô Gaguejou demais Isso te consome Latinha não é nada Avisa pra quem mata Sua fome Quando o planeio Tá ligado Você é de desacatou O que eu falo E você é catou Aê A latinha já matou Minha fome Várias vezes no corre Eu tô falando isso Com um homem Aqui na trocação De hip hop Não adianta citar Uma frase que já é manjada Quer mudar a vida deles Pai Seja a própria lata Eles pensam muito Sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta ni Nesse momento Mano Como MC Eu não ligo Se eles pensam Que é esquisito Vários querem Se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado mano É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido Quanto chega aqui Dentro da roda Acha que é foda Cita várias letras De outras músicas Eu faço minha rime Ela é na hora Mesmo não ser Na mais da hora A parceira é única Sai de qualquer jeito Eu penso bem diferente É fora da caixa O beat batman Às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero Nem as frases de um quebrada É as frases de um quebrada Mas esse também é O depoimento Refrecante e igualmentos Quebrando o tabu E argumentos E seus pensamentos Aê Eu me vou fazer assim Daquele jeito Cê tá ligado meu mano Que você falou que você É único Né rimar em literatura Quebrar seu armamento Único O Zé de E Assim Eu quebro esse cara De improvisação Só a disceção Alterando o flow Fazendo a equação Eu sou o X da questão E combustão Ele é levar Com meu irmão Tá ligado o que eu vou falar Não adianta me encarar E gritar Tem que ter informação E verbo pra trocar Eu tenho Eu tenho muito verso Muito argumento Muito pensamento Igual que você diz quebrar Meu parceiro Desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo Pra me levantar Muita ideia boa Mas tô calma e devagar E aí reizinho Me espera no seu trono Que eu tô vindo com a febre Pra tirar do seu lugar Daquele jeitão Vai querer me matar Mas esse é que é o proceder Aí reizão Quer tomar meu lugar Mas se contenta Esse é o próximo marcado Pra morrer É daquele jeitão É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rima com as pessoas Eu nasci destinado Senato destinado Eu nasci predestinado E meu futuro Não tem dono Meu parceiro Quando marcado pra morrer Ele não morre Através do hip hop Toma o trono E essa é frase De outro cara Numa música Que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui Na minha atitude Qual é o trono Tá ligado Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono É o rei Que você carrega Na barriga Não É isso aqui Meu mano Mas freestyle É compromisso O teu trono É teu vaso sanitário Escrevilha Tá cagando Mas não cague No improviso Eu tô na rua Sou gladiador Eu não tenho armadura Eu só tenho amor Isso daqui uns dias Parceiro Vai ser o barato Que me conquistou Foi o agulho Que me consagrou O que desde o início Me mostrou Que eu tenho O meu corre Tá ligado A rua É o hip hop Não parou Também tenho O meu corre No deserto Estouro até o champanhe Cara passa igual gara Armadura de amor de mãe Você entende O que é isso aqui Mas a sua rima é rara O que você fará Ô meu chapa Eu sou gara Eu domino o saara Só se for saara Que tem aqui lá no rio Onde os cara Compra várias Brusa da hora E fica no trio Amassando Mas aqui se pode mano Porque esse lugar Não tem frio Você tá ligado Parceiro Não vem falando daquele barato Que você nunca viu Claro que aqui é calor Ô clima tropical Nós não para Ô só que aqui o calor É por fora Friando a alma Meu chapa Ô calma Cima do pará O papa Ô para o inferno Não tô de terno Porra O clima de flor É quente Mas por dentro É inferno De gelo Olha pra frente É seu reino Reizinho Te mostra agora O que você não entende Na onde nós chega Tranquilo e calminho Pisando um pouco Nós já vem Surpreende Porque parceiro Eu tô tranquilo Fazendo uma minha Você falou sobre o calor E o velo Quente nas linhas Frio na espinha Frio na espinha Tá ligado Que eu sou sombrio Porque as suas piões Arrancam E quando eu rima Eu te dou calafrio Ô tipo sub zero Ô escorpião Eu sou MC Vou fazer você desistir Trago tua alma Topo fogo Get over here Muito bom Inteligente Get over here O escorpião Mandou Te matei E agora Eu uso Sua corrente Essa daqui É por você entender Que pra viver Nós chega junto Pra surpreender Eu sou boca De se fuder Quando você Não tem rimar Pra vir trocar Irmão Então pega a visão Que aqui não adianta Ser rei Se não tem trocação Ô tem trocação Sim Tá ligado Mano Eu sou pesadelo Quem rouba corrente Não leva honra Colocaram corrente No tornozelo Mas eu filho É do pesadelo Tá ligado Que é o fim da grécia Não sou doença Eu não sou rato Mas de negra Eu sou a peste Hit no mic ou sem mic Tamo na street Ei Se adaptando Tipo um camaleão Tô me colorindo E me adaptando Tô nessa rima Eu me adaptei Verso é pura essência É prevalência Se tá em inércia Vou te dar aula De resiliência Bato no beat Igual Mohamed Ali Uou Isso é de lei Tô te quebrando Karate sensei Uou Entende essa porra Eu sou algum de Inbei Não entendeu Tipo o rei dos pirata Fácil no proceder Eu falei pra você Que eu sou de Inbei Vai sentir a fúria Do meu Karate Eu sou de pirata Que eu só conheço O Jack Sparrow E sem maldade Mano Da sua parte Rimar eu espero E sem maldade Meu mano Não digo que é você Só que eu faço Aqui no improviso Porque eu sou contra o Zeck E quem tapa olho pra isso Tá entendendo Meu mano Eu sempre rimando Faço de free Vou te matar Calma que agora O beat já volta Meu mano Tô pronto pra assassinar E realmente Errei dos pirata Só que na verdade Eu vou falar Não esquece que o onifício Chiclete a zera Se cê esticar Se cê esticar Faço o free Tipo o Mohamed Ali Posso ser o Rei dos pirata Vou te quebrar Senha com o Manomi Daquele jeito Vem aqui Hoje eu faço do free Isso aqui é cultura De MC Não vou dividir Nem ativei meu haki É Se ativei o seu haki Pega seu haki Aprende cultura Até porque mano Agora E eu entendo E não é pós Até da viatura Vou ser Mohamed Ali Eu sou também Por isso eu tô na disputa Mohamed Ali Nessa porra Porque eu corro da guerra E não fujo da luta Eu abraço Mata esse cara Fugio de Lysol Eu te derrubo Igual Mike Tyson É de pirata Tô nessa rima Mano eu vou na palinha Você que falou Que de barata Sou capitão gancho Você precisa de uma mãozinha Parata não existe Só pra corrigir E agora o beatbox é meu mano E eu já volto no free Olha a contradição Mike Tyson Quer derrubar igual judô Só que pelo que eu me lembro Meu mano Toma de gancho Ele é boquiciador Eu não vou que se ador Tá ligado que eu sou treta Eu não tô de luto Eu tô na luta Eu dou minha vida Pelo de faixa preta Você não me entende nada Eu ativo o meu sharingan Vou te derrubar Violão do nirão Você não passa do décimo dan Agora a gente espanca Realmente o grito foi da hora Mas as ideias nós já se levantam E realmente meu mano Não posso pano Por isso agora é a banca E eu cansei de ver meu faixa preta Na faixa branca E a mata me espanca Primeiramente que isso desona Eu acho até engraçado É um bagulho que tem no estado Só que todo mundo é afetado Que eu vivi e tava na favela Entre vielas de terra e cascalho O pânico da sul Também é o da norte Morte pra caralho Tá entendendo meu mano? Chega o rimando Você fala do Karate Tipo no Karate Kid meu mano Agora explico um bagulho pra você Tem Robichal Só que na verdade o humano Sabe que eu não sou da terra do Pix É onde os menor rouba E tchau Quero ver Karate Fora da Netflix Karate Me espanco na linha Esse aqui é o R.A.P Disse no rima E os meus porquê Em toda rima sou Tchau Doutor Bre E não entendeu aqui nada Vem comigo que eu tô tranquilão Nessa rima Marte Lutequim Tô vencendo o bullying e a competição Vem comigo irmão Não sei contradição Faço nessa rima Tá ligado Eu sei escassez Tá ligado Que é Kung Fu Estilo Uoxu Tá isso do chinês Você não sabe Quem é isso Vem comigo Vou te quebrar Você é vacilão Na rima Eu não tapo o buraco Eu sou rei macaco Meu plom é o bastão Realmente Demorou 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 Eu poderia até concordar Falar que é da hora E você ia vencer Só que se chama No de rei macaco Adotou o estereótipo Que deram pra você Por isso agora Meu mano Chega explicando É Oxu na improvisada Você Oxu E eu Exu A minha esquiva É encruzilhada É encruzilhada Mas eu falei Uju Não Uxu A sua rima é muito fraca E pra você camuflar Ela tá precisando De um Jutsu Tá ligado Na moral Vem comigo Sensimismo Você tá parecendo Um Akurenai Olhando pro Madara Usando ilusionismo Tem maldade aí Eu queria estar animado Pra assistir anime Mas na minha quebrada Existe o crime E sem maldade, mano Eu sei que a minha vida Não passa no Celecine Sem maldade, mano Você vai ser mais RCO Sua resistência Você, Naruto Eu fico puto Se eu desligar A TV Acaba a referência Eu vou rimar sem caô Falo de Amine Minha referência Os canas fazendo Igual Toque o gol Quer falar de referência Mas também Tamo no sapatinho Que a referência 311 tiros Pela cor da pele Sumiu com o marido E com as crianças Onde foi para a tal Marielle Realmente, mano Isso acontece Em São Paulo No Rio de Janeiro Sabe por que Acabou as Marielle Porque eles mataram As Agatas primeiro Tá entendendo, meu mano? Por isso agora Mata pela cor da pele Tá entendendo? Agata é empoderada Quando crescesse E ia virar Marielle Onde é virar Marielle? Onde é virar Marielle? Onde é seu rebelde? Vamos comigo? Relaxa, parceiro Faz sua rima Monde o seu cresce Daquele jeito Vinicius foi atingido Com a muscilla na escota Fala pra mim, irmão Como eu que grito que a favela vive agora A gente vive uma na mesma fita Os dois é preto e eu rimo na linha E com certeza eu entendo, meu mano Viatura passa e nem dá a palinha Deram tiros sem avisar Então explica o que mais me protege Se é uma mão de bendito na sua Ou a guia que eu escondo na minha Hey, tamo tranquilão Sem contradição, é só adição Hey, tipo águia, passando no alto E o mano tá me passando a visão Entende do que eu falo nessa porra? Tá ligado? Mando na madrugada Bagulho tá doido, fazendo freestyle Que me pega não mexu, é a polícia lá encosilhada Eu concordo com você Mas eu te tô protegendo se os caras me enquadrar E realmente, mano, isso até aconteceu Foi lá em SP, que é outro lugar Só que o PM ficou chateado Quando ele saiu da viatura Foi que tinha prata no meu dente Na dedeira e na corrente Mas não tinha nada de plateado na cintura Hey, são o besouro Eu não sou tolo Tamo aí na rima, é o furo Vem comigo o vagabundo Os cana do presente não vão pagar meu futuro Não tinha nada de prata na minha cintura Porque eu sou besouro Ele não entendeu? Eu tô na pista de rima Eu virei medalhista de ouro E eu concordo Mas explica Você venceu e morreu onze Aonde na favela a gente não vence por ouro Porque somos ensinaros a lutar pelo bronze Por isso agora Você tá entendendo? Mano, por isso que eu vou te dizer Não adianta disputar quem sofre mais E acima que eu faço é por mim e por você Hey! Você tá ligado? Mas eu vou avante Eles me ensinaram a lutar pelo bronze Mas eu entendi que eu sou diamante de sangue Você não tá entendendo nada Eu jogo limpo Joga essa rima Pérola só preciosa Você joga merda Sou eu quem garimpo Por isso agora Eu nasci até um Zé Só que com rima eu me tornei rei Por isso agora eu explico como é Por isso eu escolhi Eu vivo muggy como rei E no ponto como um Zé Diamante de sangue Que eu saí da lama Eu tirei meu pé da lama Sem tirar a lama do pé Daquele jeito Você vem comigo Eu sou preste Eu tenho a caça da caça Eu ando na lama Mas não sujo as minhas vestes Você não entende nada Tipo o Bang Bang Tipo aquela mulher do testamento da Bíblia Ela tocou em Jesus Dentro do fluxo de sangue Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Oh, oh, oh Te derrubo de uma vez só Na moral Posso ser até o bispo Fazendo uma oração Eu tô no branco diagonal Mato esse cara Fô sensação sensacional Esse cara não aguenta pois Gabarito mexo com seu lado mau Sobrenatural Foi que é natural Esse cara rima no singular Tá no curão de matando De retalho Niga galhando Rala pra tua casa Porque você tá pagoando E aí E você entende que eu sou a Katana do coliseu Esse fulho enjoativo Mas é meu Ooooooooh Enjoativo mas é seu Calma que eu vou fazendo Minha rima surpreendeu Falou até de nota Mas calma que aqui eu porto Eu sou artéria Nem nova Nem velha escola Eu sou de matéria Ae Vai entender que minha rima prefere Adério Vou fazendo isso daqui Não importa mesmo Eu faço essa aqui Mas me enredo Ontem você ganhou Meio sem costura Mas eu não aponto o dedo Eu sou de desengança Sem tolerância Eu vou fazendo essa pita Agora que eu já gesticulo Sou de de vingança Pique o pequinho Que vai ter Você é a tênita É melhor Você é da seus pulos No meu pulo E a verdade Vem atala Pula pra mim Que eu trago Verdade Olha Trago Resensão Talvez Tu vê de vingança Bateva na tua cara Fazendo Verde Vergonha Verde Vergonha Mas calma que eu já rimo Nem que eu nem fumei maconha Só que calma Tio Rimo com amor Tirei o verde Vergonha Coloquei o de vencedor Eu rimo com amor Tirei o verde vencedor Porque eu tobrei meu vigor Pate mata Eu sou trabalhador Verde Vergonha Verde Vencer Verde Vingador A improvisação Você é o vigor Então você é o rei queijão O rei queijão Calma que eu rimo Você é o rei queijão E eu sou o princípio do flow Porque eu confio no meu taco Eu sou o rei queijão E esse rato fica Cheio de buraco O rei queijo Eu sou o princípio do meu taco Eu me adapto Eu sou o gato E esse é o golpe do macaco Golpe do macaco Mas calma que eu já vou rimando agora Seu cerebelo é opaco Golpe do macaco Seu verso foi puxa Esse é o golpe do paladar O dico Dino Deve O cuxo É isso É isso Aqui vai Por aí desde quem começou Quem começou Barulho para as divadas Vocês tem que escolher um E gritar very alto Barulho para as divadas Do Zed W Pra島 do Breno O A0Z Quem terminou começa Nada está perdido Joga a mão lento Carvalho Você estrela para a terra Olha essa encarada aqui Olha isso aqui Joga o flash Volta Joga o flash Faz a gravação Esse é momento único Papo alto Joga o flash geral Joga o flash geral Joga o flash Vai Vai na voz É o Brasil Bate o cigarro no trio Bate o cigarro no trio Isso é batalha dele É o tabel da fogue do Brasil Bate o cigarro no trio Mais alto Bate o cigarro no trio Moe Oh Oh Certe no caral Saia do caral Saia do caral Pão 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 Rá Yeah Rima de três Dois Forou Campou Eu estou com a mão Tipo o senhor Rá Rá Yeah Já que eu faço a rima É meu darf pra você a minha calmaria mas eu amassar o meu oponente seu zed é um zorde na mega zorde antes de ser mega zorde eu fui mega mente e você não é mega na verdade eu te nego faz queira nos que faz a quima que é boa causando problema já que na verdade mano você tem queimar mas você é um nerd é tipo um ataque de tourette vai ninar, acertei seu durek trouxe a durek, trouxe o rap eu trouxe o reggae, eu trago um puro e improviso minha rima na vega ele é o mega mente eu sou vilão, o virus não me corrompe eu sou poiseidão, contra o mega mente eu sou o mega lodão o mega lodão, o mega lodão esse cara é só a causa, decepção botou meu pra casa pra poder fazer essa reflexão o meu filho nunca foi ficção o mega lodão, o mega lodão o mega mente, eu sou o mega tron você não é o mega tron eu tenho mais brilho, calma que eu tenho o meu som eu passei, fui brum tá estreito você é skyline, eu sou o mega Dominic Toretto Dominic Toretto, não tem Torette vem comigo que o Zé de mostra que é rima não se compromete, mas meu flaglário, eu não sou o Mario sou Dominic Toretto, dirito métrico de uma forma irresponsável você me entendeu? então pede ajuda também não sou o Mario, não entro no cano mas os coisão quer colocar o cano na minha luta você vai entender sabe por que eu sou sensei não sou da princesa, no final, no começo fui eu que salvei mas já botaram o cano no meu peito também no meio da bordagem respondi que eu sou preto e eu pego mensagem sabe o que que eu entendi? que ele não abaixa a moral ae, sabe o que que é mais quente que o oitão? é o calor do sol não tem o oitão, cê sai afoito tiro de oitão, matei no oito por oito vai tranquilo sabe o que eu rimo agora? você se perra oito por oito é quatro por quatro já que eu faço em cima da fé vou fazer essa rima que é boa já que o inimigo aqui não se adianta batalha da Elianto pelo gênio já Elianta mas você vai ter que entender que rima não é pura hipocrisia vou se perder de quinta-feira já que eu sou o quinto bichinha mas essa história de que Antabua é fake para e pede a anda na natureza dos animais mais inteligentes ok, vem comigo na moral, na prolifera lembra de cima da cadeia alimentar porque essa lama prende a guerra eu não sou a Antabua, você não ouviu? anima, eu sou o dedito aqui, mais de oito mil sem maldade, sabe que eu jogo a sua rima no lixo energia eu tenho que ir só de uma ruim, que é isso? de uma ruim, que é isso? eu faço rima, tem veredito eu pago o SBT, da marca vendita eu mato o verme, maldito tá ligado que os atingues desliza tô na brisa meu sangue é frio e tua mente frisa é o meu brisa sem rodar de moragem, mãe, ruim, tua vem me maldito é um polícia que mata o preto pra ferir minha sua aí, você me entendeu o que eu faço? tá nesse grito vai me maldito, você é suco vai me agito eu sei que eles querem me padrão mas eu sou o Drogobonês eu vou além minha armadura é poesia meu polêmico é no Kaiotei entendeu? ele me olha, eu achava que eu sou inferior mas não entendeu que a poesia é meu estudo superior mas você tomou no cu Street Fighter caiu quem? caiu Ryu ae não entendeu? eu faço rima eu sou um vilão comendo uma fruta Akuma no Mi Akuma no Mi Akuma no Mi só se iluda mas então não tem que confate eu te congelei eu tô piquei a cola ontem eu tô pegando a coluna por isso que se virar é haro oh você quer falar de cultura do Japão o teu sonho já tarou já tarou essa rima tá no intervalo ele é a tua não pesa um quilo essa sua boca é rimando e o alcalo você não gostou? você é jurado mas vai ficar sem reação você não é um pau é teu seu arrumado tá ligado que eu vou além não existe só uma eb porque aqui na baixada também tem ei vem nessa eu vou além vem comigo mano que minha rima não te suporta tá gritando na minha vez mas faz o react e te desça agora a sua derrota eu tiro minha katana da bainha deixa você aqui de exemplo ou de lembrancinha passo nessa rima então eu não sou jonsa não sou amigo da onça sempre rimei nas pracinha tipo a graça da garça com a consequência ser arca Zed sempre passa promessa que deixa a marca ae eu morro o mundo com dialeto e no dialento cola quarta pois o Zed é show certo as quatro eu tô rimando mais pra frente decorando você sempre apanhando da katana eu tô contando mas tá bom tudo bem mais pra frente avançando só rimando só os giras minas mono só os mano aquele speak bro tudo aqui é flow levanta a mão aquele speak e a vibe do show você sempre slow e ainda fuma gift eu vi lá de Cambridge jogador do Stanford Bridge eu canto igual lá no Wint e eu não fumo gift mas eu vou cantar a noite inteira e nem sou o Jimmy Clift fazendo o seu cérebro e suas vísceras da drift o Jimmy Clift ou o George Clooney eu fumo meu ministro contra o Ministério da Saúde me desculpa é o que eu viso o que eu rimo tudo o que eu vivo você tá contra o Ministério do Improviso não fecho nem com o Ministério nem com o Ministro te corto na diagonal eu sou bispo mas daquele jeitão na moral vou avante suas rimas sem saúde não tem um fortificante diagonal americano só o corte lá na falha essa aí é do chagreiro mandaram na outra batalha não entendi essa daqui é contra o Neji contra o Neji mas é muito fraco o vacilão vai ficar a 64 palmos do chão quando eu fazer a rotação vou fazer a translação porque eu sou tipo o sol eu vou queimar esse cuzão você quer palmo? palma eu sou freestyleiro muito calmo calma o Tocantins inteiro aí o Nordeste no Centro-Oeste a Zona Sul não o Sudeste foi mal a minha missão a geografia Joelma eu te amo eu te amo você pota o vídeo no seu Instagram Gini pra frente você vai se fuder porque é minha rima você não vai manjar não vai ter vídeo no IGTV aqui não tem marcente não é GTA é mais pra frente cometa homicídio pode gravar isso lá no seu videoclip porque tá ligado mano que é o Gini é vídeo aula no estilo livre outro bagulho você aprende eu tô mais pra frente não adianta você botar cabelo black e pintar seu bigode de louro pivete é pivete mas tranquilão pra chegar boa noite e digg-dim eu não colho meu cabelo black preto por dentro e por cor eu nasci assim você não entendeu que só tem raiz então vem comigo que eu faço obra-prima rap no DNA ou no RNA ou na minha e nem hemoglobina mato esse cara não sou opina meu pé azul no rap você não opina e o meu nariz não tem pino mas todo flow já te denomina ou até domina sempre faço a obra-prima tá me olhando mas tá focadão tô te dando mais onda do que cocaquina eu não causei a cocaína não sou usuário nem um vendedor você nunca vai ser robina porque robina é melhor do que eu tô mas aí tá focadão mais uma vez do céu eu não escolhi ser o escolhido Jesus me chamou igual Samuel você freio ou certo pelo certo você não é o Heitor mas o Zed te matou faço até um sample de guitarra ou em Bletom mas daquele jeito ou toda rima eu carrego no peito é tipo sou bom de guerra vulgo Kratos ou Cleiton Samuel é o Heitor fala até do Cleiton aí é o Didier ou dig 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 raça negra gene que é bom outro bagulho mais pra frente eu subo o nível eu subo o palco é o combustível recepção você na frente virou meu alvo eu me repiro eu falei com esse animal o Zed vulgo doutor do Liro eu me repiro desceu do palco subiu o nível não você tá contra o Zed não acredita em mim hoje eu faço o impossível Ed Murphy você veio de onde? chama o Flower Ranger Murphy eu sou o animal rinoceronte aí se atropelando passando por cima minha rimã sendo mãe já não viu você não sabe que eu tô fazendo eco 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 buco no Bill não evoluiu eu saio se esconde vem vermelha da HBS a velha branca a marca é o rinoceronte bate de fronte só de macete pôr no sapatinho sem xilique o Zed perfurou o seu pescoço o rinoceronte tomou chifre virou o meu alvo aceitem de rifle eu te acerto minha rima não falha rinoceronte eu nunca nem vejo chifre eu sou geração que leva pra safra é meu coppete você decora gine que bate gine que bola gine que rima você devora os Edg elas são da Coca-Cola Coca-Cola mas toma banho de permaganato acordei bolado eu tô tipo um gato na Coca-Cola só sobrou o rato mas você desistar no operatório eu te quebro pois sua mente tá com insuficiência tá precisando de um reformatório insuficiência precisando de reformatório tá tranquilo eu vou guimando porque disso eu sou digno você tá falando que é o gato gato de luz tem sete vidas o gine tem sete títulos a plateia tá perplexa chama o gine chama o Webter muita rima é muita métrica sete títulos ou um vínculos por heresia ou o campeão vai ser bom quando entender que o troféu é uma taça vazia tá ligam ao pensamento vou contra o vento entretenimento mostro nesse momento o sentimento você quer contra mim mas não traz entretenimento eu sei que o troféu é uma taça vazia você que ganha gaba na internet taça vazia enche minha mesa mas a umidade é o que prevalece você pulou sobre um precipício lava na Canon o outono ou grande em Canon pra ganhar dunas Hoje vai ser difícil Não vai ser difícil Eu faço o impossível nesse compromisso E se for difícil, o Zed voa do topudo É difícil daquele jeito Eu tô desde o início, desde o princípio Não tenho tempo a perder com o MC Que tira as rimas do orifício Eu nunca vi, vai no orologista Porque você pulou do alto do pé Mas você não tem o pedigree Tá tudo tranquilo, meu mano? Você não tem a tese Você veio pra rimar? Acho que o Zed veio pra fazer exame de fezes Por isso eu sou atleta No Rio de Janeiro derreti igual moleca O assunto flow, seu defeito defeta Toda rima é assim Microfone, tá ligado? Na moral, esse horário, MC drone Confunde o microfone com seu sanitário